Fala galera, olha só, hoje vamos mostrar aqui pra vocês como a gente pode tentar resolver a questão do depósito falhado, do Pix falhado, onde você deposita e aparece a mensagem falhado e o dinheiro não cai na sua conta, tá? E no final do vídeo, eu vou dar uma dica importantíssima aí pra vocês, beleza? Então fica até o final, tá? Olha só, se vocês observarem aqui na minha conta, está zerado, aconteceu comigo também duas vezes, então pessoal, simplesmente por enquanto parei de utilizar a plataforma, tá? Comigo vacilou, cara, não dá pra continuar. Eu vi uma galera relatando o que estava acontecendo também, que depositável o dinheiro não caía, então comigo aconteceu a primeira vez e eu resolvi dessa forma, acionei o suporte. A maioria das pessoas não sabem como fazer isso. Se vocês observarem, aqui tem esse ícone aqui, ó, de ajuda, tá? A gente clica sobre ele, expande pra essa janela aqui, pessoal, olha só, e você clica aqui em suporte. Clicando em suporte, aqui tem alguns dados de solicitações que eu já fiz, a gente vai aqui em criar solicitação, tá? Clicando em criar solicitação, é a mesma coisa no celular, pra quem utiliza o celular, beleza? É só procurar o menu de ajuda. Aqui vamos clicar nessa opção aqui, olha só, não encontrou resposta para a sua pergunta, beleza? Vamos clicar em contratar suporte, expandiu mais uma vez. O nosso caso é depósito e retirada, é só clicar aqui em depósito e retirada, tá? Clicando aqui mais uma vez, expandiu um novo menu. Vocês vão nessa primeira opção aqui, tá? Se o caso de vocês for na questão de saque, você vem aqui e clica na segunda bolinha aqui, tá? O nosso caso é pra depósito, beleza? Então, clicamos aqui em depósito e novamente apareceu mais um menuzinho aqui pra gente, onde a gente vai clicar pra selecionar qual que foi o nosso depósito que teve algum problema, tá? Clicando aqui em expandir, pessoal, pra mim tem algumas opções aqui que foi feito, tá? Vou clicar nessa primeira aqui só pra demonstrar como se tivesse acontecido nesse depósito aqui, beleza? Então, vou clicar aqui, beleza? Já tá selecionado. A partir daqui, pessoal, tem algumas informações aqui que você precisa fazer. Você pode fornecer uma captura de tela do extrato, o recibo, mostrando o status de sucesso dessa transação. É uma pergunta, tá? Mas, aqui vocês vão ter que clicar em sim, pessoal. Olha só, vou clicar em sim só pra você ver o que que irá acontecer aqui, beleza? Então, aqui é só clicar aqui, pessoal, pra adicionar, beleza? Você clica pra adicionar o comprovante de depósito que você fez. Importante, se você fez pelo celular, você envia aí pro computador e deixa em uma pasta. Você adiciona clicando aqui. E aqui no campo de sua mensagem, você vai relatar o que que aconteceu. Depois disso, é só clicar aqui em confirmar a solicitação e aguardar o processo de entrada de contato com vocês, que a plataforma vai fazer por e-mail, beleza? Você vai ser notificado por e-mail. Só que tem um ponto importante. Comigo, aconteceu deles responderem o suporte, depois que já tinha sido confirmado o depósito. Apareceu a mensagem falhada, beleza? Fui, entrei com a solicitação após um período aí de quase duas horas, se não me engano. Depois disso, foi que eles responderam a minha solicitação. Então, fiquem ligados. E a dica que eu vou dar pra vocês é... Vai depositar 100 reais, por exemplo, divide em dois depósitos de 50. Depósito mínimo é 50. Então, divide. Se vai depositar mil reais, divide aí em quatro vezes, sei lá. Que, porventura, der algum problema, o seu prejuízo será menor. Infelizmente, depois que aconteceu isso, essa plataforma aqui, comigo, perdeu totalmente a credibilidade que eu tinha. Beleza? Em relação a ela. Isso, de certa forma, não pode acontecer, tá? A gente tá aqui fazendo análise bonitinho aqui. Faz o depósito momentâneo, já que tá fazendo via Pix, pra gente já fazer as entradas, beleza? E o que que acontece? Só vai cair depois. Então, isso é chato, é estressante pra caramba. Então, fiquem atentos, pessoal. Não vacilem essas plataformas aqui, não. Beleza? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Se te ajudou de alguma forma, clica em inscrever-se. Se já foi inscrito, deixa o like, beleza? Então, é isso. Fui o Tui do Néstor. Fiquem na paz.